Tempinho chuvoso nesses últimos dias, bom pra assistir um filminho no conforto de casa, ou não é? A gente vai mostrar agora uma ideia aí que tem levado uma sessão de cinema pra comunidades e conjuntos habitacionais da capital. E pra participar é só sair na janela do apartamento. A Moniel Nogueira acompanhou os preparativos pra sessão de amanhã. Vamos ver. A janela entra no lugar da poltrona. A parede do prédio dá aquela tela grandona. E o som é só ligar o rádio. A gente traz toda a estrutura, desde o carro com energia solar. O som vai através da antena, a pessoa sintoniza 95.5, a pessoa só sintoniza pelo celular e assiste pelos apartamentos. Por causa da pandemia, fica mais difícil ir ao cinema. Mas uma alternativa é o cinema ir até a casa das pessoas. E olha que ele é um convidado muito bem-vindo. A dona Marinês adora quando ele aparece por aqui. É que dá pra fazer o que ela não faria em uma sala tradicional. Com o cinema, eu além de ficar assistindo, eu fico dançando no cinema, não dá pra mim fazer isso, né? Então pra mim é muito bom. Eu gosto muito. Você se sente em casa, então? Oh, tranquilo. Já estou em casa, me sinto mais ainda. É só a van do cinema itinerante chegar nesse condomínio, no Jardim Esmeralda, Zona Oeste, que todo mundo se anima. A dona Ana Célia, síndica do local, por exemplo, não vai ao cinema há uns 20 anos. Ela conta que falta a companhia. A minha relação com o cinema era quando eu era mais jovem, né? Que eu ia com os namorados. Hoje eu não tenho o meu morado pra me levar ao cinema, né? Devido ao tempo, muitos trabalhos. Mas com o cinema no condomínio, companhia é o que não falta, já que todos os vizinhos vão juntos acompanhar o filme. É, juntos, porém separados, cada um da sua janela. É um momento de união, um momento de abraço, mas a gente não pode abraçar, não pode beijar, né? Essas coisas todas, mas tá sendo muito legal. E pipoca, tem também. Não pode faltar, né? A pessoa recebe um saquinho com milho e o saquinho de pipoca, ela estoura a pipoca dentro do apartamento e vai pras janelas assistir o filme, comendo pipoca. Vamos recapitular, então. Janela vira poltrona, parede vira tela de cinema, rádio pro som do filme, tem pipoca. Tá faltando apagar as luzes, né? E o escurinho do cinema vem assim que o sol se põe. E do conforto do lar, sem se preocupar em sair de casa, enfrentar trânsito, pode ficar de chinelo. E na segurança do isolamento social, os mil moradores deste conjunto habitacional acompanham de graça a sessão de cinema. Mas este daqui é apenas um exemplo, porque o cinema itinerante já passou só este ano por 11 condomínios. Com ele, vem alegria, cultura e sustentabilidade. É que o cinema itinerante é movido à energia solar. Em cima do carro tem as placas solares, que transformam a luz do sol em energia elétrica. A gente tem um banco de baterias que carrega até 20 horas de energia. Então dá pra gente fazer cinema em qualquer lugar, sem ligar nenhuma tomada. No sábado, vai estar em cartaz, no Cine B Solar, o filme Minha Mãe é uma Peça. O pessoal do condomínio já está com as janelas prontas para a chegada do cinema. É muito bom o cinema vir até nós, porque a gente não tem a preocupação de pegar transporte. O índio lotado, tudo, mesmo de carro, a gente assiste aqui em casa, aqui no condomínio. Se a senhora tivesse que sair de casa pra ir no cinema lá no shopping, a senhora iria? Não. Mas o cinema vindo aqui? O cinema vindo aqui, eu assisto. E a turma vai dar muita risada aí com esse filme. Ah, isso foi muito bom. É. Sim. Sim. Tchau.